É hora de Tricotar na Nativa! Tricotando! Pois é, bora, bora falar aqui do nosso Tricotando nessa terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. Vou falar de uma coisa aqui que eu achei um absurdo, mas aí eu quero comentário de vocês aqui hoje no nosso Tricotando nessa edição dessa terça-feira. Que é o seguinte, Grimes diz que finalmente pegou o Covid-19 e tá curtindo a doença. Como assim? Curtindo uma doença. Qualquer uma que seja, eu nunca curti doença nenhuma, de verdade. E agora ela veio com esse depoimento, aí a cantora Grimes usou as suas redes sociais pra contar aos seguidores que testou positivo pra Covid-19. A esposa de Elon Musk não contou se o bebê do casal também foi infectado. Ela disse assim nas redes sociais. Finalmente peguei Covid-19, mas estou estranhamente gostando desse delírio febril dos remédios. Contou ela em seu Instagram. Elon, que recentemente se tornou o homem mais rico do mundo, marido dela, já teve a doença em novembro do ano passado. Depois de minimizar o vírus e dizer que o pânico pelo coronavírus é estúpido. Agora fica a questão. Ele, o cara mais rico do mundo, a mulher dele cantora, tem dinheiro também. Será que essas pessoas acham que o dinheiro pode comprar tudo? Muita gente minimizou essa doença do coronavírus. Na minha opinião, é uma falta de respeito com as famílias que perderam seus entes queridos com essa doença. É uma coisa realmente inexplicável uma fala como essa, que não tem nem como a gente mensurar a falta de responsabilidade, né? Principalmente dela realmente estar com essa doença e a falta de respeito, né? Quero saber da sua opinião em relação ao que é Grims, essa cantora, que é a esposa do cara mais rico do mundo, desse depoimento que ela deu. Qual que é a sua opinião em relação a esse depoimento? Será que esse pessoal acha que o dinheiro compra tudo? Será que foi por isso que ela falou isso? O que vocês acham? Até no decorrer dos nossos programas, do nosso Tricotando, a gente até teve um tema aqui do Zeneto, da dupla com o Zeneto e Cristiano, que no começo falou, vem em mim, coronavírus! E depois foi infectado aí pelo vírus e ficou extremamente arrependido. O que você acha dessa história toda, hein? Manda aqui seu WhatsApp ou comenta aqui nesse vídeo que eu tô esperando a sua participação. Ah, e vou falar a sua opinião aqui no ar, hein? Participe também do nosso Tricotando. Tricotando!